Olá, eu sou Mauro Camargo, o criador do embaixadorchurrasco.com.br e do curso online Churrasco na Prática. Estou aqui para dar algumas dicas agora para vocês sobre um churrasco barato. Como fazer um churrasco barato? Porque o importante é fazer churrasco sempre, né? Talvez todos os dias, então a gente tem que dar uma economizada de vez em quando. Então, churrasco barato, eu posso escolher linguiça, frango, suíno. Dentro do suíno, um corte que é bem conta, sobrepaleta, conhecido como sobrepaleta, copa lombo ou nuca. É o mesmo corte. Então, ela é bem hidratada por dentro, não vai secar o teu churrasco e é bem conta o corte. No frango, pode ser a coxinha da asa, do dromete de frango, né? Ou a cor sobrecoxa mesmo, que sempre tem um preço muito em conta. Como é que eu posso compor esse churrasco barato, então? Um pão com alho, o frango, a cor sobrecoxa de frango, a linguiça e um suíno, a copa lombo. Também posso colocar um tomatinho para assar na brasa, batata e cebola. Falando em pão com alho, não custa lembrar. Clica no link Curso Online Churrasco na Prática do Embaixador do Churrasco. Ali tem a receita do pão com alho do Embaixador, que é o maior sucesso nos cursos offline, online, top. Melhor pão com alho que tu comendo na tua vida. Pode ter certeza. Confere lá. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um like e clica na sinetinha para tu receber as notificações dos próximos vídeos. Tamo junto. E se quiser saber tudo sobre o universo do churrasco e das carnes, clica no link e confere o curso online Churrasco na Prática do Embaixador do Churrasco.